Oi pessoas! Então hoje, então hoje o que vai ter no meu canal? Vai ter no meu canal, hã? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial, coloque seu like, deixe seu emoji, venha comigo nessa! Né? E eu tô falando assim, venha comigo nessa, mas eu tô bem cabreira, entendeu? Eu tô bem cabreira, né? Tem acontecido tanta coisa terrível nesse país, né gente? Vamos falar a verdade? Né? Coisas assim que a gente tem nojo, que a gente dá nojo, né? Tem acontecido cada barbaridade, entendeu? A gente só vê a negatividade se proliferando, né? Em tudo que é lugar, é em Brasília, é em todos os lugares, entendeu? A gente só vê a negatividade se proliferando, eu fico chocada, é por isso que eu tô esperando bem o apocalipse, né? Vê o apocalipse eu estou esperando, entendeu? Eu acho que Deus tem razão de trazer um apocalipse nesse planeta, porque sinceramente, né? São coisas assim tão terríveis, tão terríveis, e hoje eu não queria trazer, mas é pesadinho que eu vou falar agora, é pesadinho, mas eu vou falar. Porque é indignante, é indignante, entendeu? E a gente tem que se colocar, entendeu? Não podemos deixar essas coisas passarem. Vamos, temos que nos colocar, vamos colocar aqui. Olha isso. Ativista investigado por oferecer sexo oral, adolescente, foi candidato a vereador, entendeu? Por quê? Vamos ver aqui. Vem cá, vem cá pra você ver o que aconteceu, tá? A abordagem aconteceu no banheiro de um shopping em Santos, tá? Onde ele teria perguntado a um menor se poderia fazer um boquê, né? Ativista é investigado por tentativa de estudo, de vulnerável, tá bom? O ativista tava lá. O ativista tava lá. O ativista, investigado por tentativa de estudo, né? De vulnerável contra um menino de 13 anos no shopping de Santos, no litoral paulista, paulistano, no litoral de São Paulo, foi candidato a vereador no município, né? Nas eleições de 2020, tá? O homem de 24 anos é suspeito de perguntar a adolescente se ele poderia fazer um bo... Mas afirma que não é o que estão dizendo, tá? O caso veio à tona depois que a mãe do adolescente, Thalita, registrou um boletim de ocorrência contra o ativista. O adolescente contou a mãe ter sido abordado no banheiro de um shopping no bairro Gonzaga, na noite de quinta, tá? Os investigadores investigam o Conselho Municipal de Política LGBT, mas pediu desligamento em função da polêmica e chegou a pedir dinheiro para sair do Estado, tá? O negócio é o seguinte. O tal do ativista aqui... Cadê o ativista? O ativista... Cadê o ativista? Um homem investigado por subvenerável. Cadê o nome do ativista? Nome do ativista. Em Santos, ativista. Só tá colocando ativista. Eu quero saber o nome do macho. Eu quero saber o nome desse macho. Que macho? Vamos ver. Eu quero saber o nome dele. Entendeu? O caso tá ali, Thalita, 31, né? O adolescente da mãe... Cadê? De 24 homens. O homem de 24 anos. Tão ocultando o nome do safado, né? Tão ocultando o nome do safado. A verdade é essa, tá? Mas o negócio é o seguinte. Não interessa. Não interessa se tô ocultando o negócio do safado. O nome do safado. O negócio é o seguinte, tá? O negócio é o seguinte. Diz que este cidadão, entendeu? Já diz que ele já é acostumado a fazer isso. Entendeu? Eu vi uma moça na internet falando que ele já era acostumado a fazer esse tipo de coisa. Tá? Eu digo só uma coisa pra você. Só uma coisa. Tá? Essa mãe, ela foi muito boazinha. Né? Ela só fez uma ocorrência... Né? Eu fico pensando. Se você estivesse no shopping e seu subinho ou seu filho pequeno, 13 anos, pré-adolescente, tivesse ido no banheiro e um canalha desse tivesse falado uma coisa dessa, depois chegasse pra você e dissesse, eu sinceramente digo pra vocês, né? Um homem que estivesse perto, por exemplo, se fosse com o pai da criança, né? Quem tava lá era a mãe. Mas se fosse o pai da criança, o que que o pai da criança não ia fazer? Não é verdade? O que que o pai da criança não ia fazer? Né? No caso, a mãe fez o boletim. Mas o que eu digo é o seguinte, eu acho isso um absurdo. Entendeu? Isso é um absurdo. A gente pode tirar tudo, né? Por esse exemplo, o exemplo desse cara, né? Não. A gente não pode generalizar. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? É bem. Eles são bem. Muitos LGBTs, eles são nesse nível. Muitos LGBTs são nesse nível, né? Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, uma coisa aqui pra vocês. Quando eu estava, um dia eu fui na lanchonete com a minha mãe, na lanchonete do supermercado. Estava fazendo compras, falei, irmão, toma ali alguma coisinha, comeu alguma coisinha? Vamos. Vamos lá, na lanchonete do supermercado. Sentamos, umas três horas da tarde, né? Sentamos, eu, minha mãe, entendeu? Olhou pro lado, tinha umas velhinhas. Tinha, geralmente, de tarde, assim, nessa lanchonete, tem, assim, velhinha tomando cafezinho, não sei o quê. Tem um monte, né? Os idosos. Eu sei que estava cheio de idosos, né? E eu peguei e sentei com a minha mãe e a gente ficou lá conversando, tomando, não sei o quê. Na mesa do lado da gente, estava vazia. Quando veio, chegaram três, três cidadãos, entendeu? Três, né? Três LGBTs, né? Dava pra ver pelo jeito, né? E aí, eles pegaram, sentaram. Um sentou, o outro sentou e um ficou em pé, entendeu? Aí, o que ficou em pé, ficou assim, encostado na mesa, entendeu? De frente, aqui e lá, onde bate o órgão genital, entendeu? Ele ficou batendo o órgão genital dele na mesinha, né? E um dos eles falou assim, nossa, que delícia, nossa, não sei o quê lá. E olhando, e o outro, e não sei o quê. E eles naquela safadeza ali na frente de todo mundo. Eu, me subiu um sangue, entendeu? Eu peguei, levantei, bati na mesa, levantei, bati na mesa e pum, empurrei a cadeira pra trás. Aí, eles olharam assim e falaram assim, ai, vamos pra outro lugar, vamos pra não sei onde. Porque eu não ia ali chamar o segurança. Eu ia chamar a polícia, entendeu? Eu ia chamar a polícia porque esse atentado é o pudor em plena três horas da tarde, entendeu? Eu ia chamar a polícia pra tirar aqueles réis idiotas dali, entendeu? Por quê? Porque esse tipo de coisa acontece muito, tá? Não fica pensando que não acontece, não. Muitos LGBTs são nesse nível, entendeu? São nesse nível. No nível desse cara, entendeu? Que tava no banheiro. No nível desses caras que estavam lá na... Porque muitas deles, eles pensam muito em sexo. O negócio deles é sexo, entendeu? O negócio deles é isso, né? Então, tem muitos. Você vai dizer que todos são assim? Não. Tem um pequeno grupo, pequeno. Pequeno grupo, entendeu? Um pequenino grupo que é respeitável. Na dele, sabe se comportar, tudinho direitinho, pá, não sei o quê. Não tem essa de safadeza. É tudo nunca, né? Tem um ré... Um pouquinho. Um pouquinho. Um... Um... Um pouco, tá? É muito pouco, entendeu? O que tem. Porque a maioria deles são desse jeito, entendeu? De você tá num shopping e, de repente, o cara um pegando o outro... Se beijando... Na frente de criança, de todo mundo. Você fica assim, chocado. Uma coisa... É um pornografia. Entendeu? Porque não é um beijinho, um selinho, uma besteirinha. É tudo assim... É algo forte. É, sabe? É algo potente. Pra que você fique realmente constrangido. Entendeu? Então, assim... É isso o absurdo, né? Eu digo o seguinte. Esse cidadão, coitado desse menino de 13 anos, imagina a cabeça dele, né? Só de o cara falar, ele já imagina. Porque se você fala uma coisa pra mim... Olha, o outro tava lá, no banheiro, querendo fazer boquê. Né? No menino. Aí você já imagina o menino fazendo boquê. Porque já vem na sua mente essa cena. Você falando, a mente já se... Imagina já colocando isso na mente da criança. Entendeu? Aí chega lá fora, a mãe fica indignada, abre um boletim de ocorrência. Se fosse assim, um homem, um pai árabe, entendeu? Se fosse um pai árabe, que acontecesse isso com o filho dele, não ia sobrar pedra sobre pedra. Entendeu? Isso eu digo pra vocês. Não ia sobrar pedra sobre pedra. Mas a verdade é que foi essa. Esse vídeo aqui, ele vem alertar você, mãe. Né? Cuidado com seus filhos quando eles forem no banheiro. Nós estamos vivendo agora um momento de trevas na Terra. É trevas. Trevas. Entendeu? Entendeu? Pintando e bordando nesse planeta, tá? E aí eu digo pra você, quando seu filho não for no banheiro, vá com seu filho no banheiro. Entendeu? Ah, mas eu não posso entrar porque é homem. Então vá naquele, sabe aquele, se ele é pré-adolescente, ele pode ir naquele outro banheiro. Sabe aquele banheiro que tem mais assim pra crianças, né? Você vai lá, olha que tem, vai lá, se sente mais confortável, fica do lado de fora da porta, observando. Entendeu? Vai, não deixa seu filho no banheiro. Assim, a gente tá vivendo isso na Terra. Entendeu? Então, é isso que acontece, tá? É isso que acontece. Chega um cidadão desse pra falar uma coisa dessa, o sangue sobe pra cabeça, porque o sangue não fica parado, não. Esse tipo de coisa não deve acontecer no Brasil, tá? Esse tipo de coisa tem, a gente tem que lutar contra esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Quando for no banheiro, vai com o seu filho. Entendeu? Ah, mas é banheiro de homem, não dá pra ele entrar. Vai naquele outro banheiro pra criança, sabe o que é? Vai lá com ele, entendeu? Quando ele tiver mais adultinho, sim, aí sim. Ele vai lá, porque aí qualquer coisa um cara chegar desse pra falar uma coisa dessa, aí pronto, aí já resolve o assunto ali mesmo, né? Eu tava falando até com um amigo meu, um amigo meu falando assim, Meu, se fosse eu no banheiro, o cara viesse fazer um negócio desse comigo, ele ia. Ah, ele ia, meu amigo, ele ia virar paçoca. Entendeu? Entendeu? Porque todo mundo, todo mundo que soube dessa história, os homens, eles falavam, Ah, se fosse eu, se fosse eu, meu Deus do céu, vem, vem. Ele ia virar paçoca, entendeu? Piche de estrada, entendeu? Porque eu ia socar, né? Os homens já ficam irritados, os homens já ficam todos pé da vida, porque é um absurdo. Você vai no banheiro fazer um xixi, no momento vulnerável, entendeu? Que você tá ali com a sua intimidade, né? A mostra, aí vem o cara falar brincadeira, né? Você tá de brincadeira, entendeu? Homem, homem mesmo, que é porque o menino geral é uma criança, entendeu? Mas se fosse um homem de verdade, ele não fazia, porque ia rodar na cara, né? Mas o que eu digo é o seguinte, gente, é esse planeta que nós estamos vivendo. Você tem que cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus filhos, cuidar da educação deles, entendeu? Porque olha o que tá acontecendo por aí, entendeu? É esse tipo de coisa que tá rodeando por aí, você tem que saber onde você vai, pra onde você vai, o que você vai fazer, com quem você vai, quem é que vai tá ali. Você tem que tá todo preparado, entendeu? Todo preparado, porque o mundo tá de cabeça pra baixo, tá? Então coloca aqui o que você acha disso, que eu vou adorar saber sua opinião. Você, o que você faria se fosse com você, ou com seu filho, ou com seu sobrinho, ou com alguém da sua família, ou até com seus amigos. Eu queria saber o que você iria fazer, né? Se você quiser colocar, coloca aqui embaixo, que eu vou adorar saber, tá? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!